Música 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 Aqui vem recebe aí, aqui está. Aqui um algum pequeno, já colocou. Vamos, vamos lá, nos estamos geando! Sobre quase, vamos... Se encontrar... Lever mais deixa sobre estrangeira... Danão-b..., volta! devem visitar YouTube videos, não vamos ver o melhor, pode случайamente was öz, a galera deve nos ver aqui accepted. Ej, está pronto. Ej, está pronto. Ej, está pronto. Ej, está pronto. Estou muito feliz. Então, vocês estão vendo. Hoje está bem divertido. Hoje está muito bem. E muito feliz. Vamos. Como é? Como é? Como é? Como loco? Como é? Como? Como é? Mante? Como? É isso aqui? Você está fazendo esse vídeo. Mante? Estou lendo? Não, 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 não. O que é que é isso? é assim você quer você quer ele 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 Então meu irmão e irmã, meu irmão e irmã, você conversa sobre isso? Não, 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 você fala sobre isso, você fala sobre isso, você fala sobre isso? Por o que você diz? Por que você diz isso? Ela vai falar sobre isso, falou assim Deu mais de novo! Deu mais de novo, você fala sobre isso Olha como isso, Manês? Dado por você? Você diz que você diz que você fala sobre isso? Eu dezão sobre isso Olha, olha que eu estou falando sobre isso, eu disse que este dia. Como? Estes? Apois, apois. Diga, diga, diga. Diga, 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 diga. Diga, diga. A lei da sua permissão. Vamos lá. 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 Eu sei que a gente vai ouvir isso. Você vai ouvir isso. Mas você vai ouvir isso. Você vai ouvir isso. Você vai ouvir então. Oh Obrigado.